Celebramos o gol, a cena, o refrão, a força de vontade, o sacrifício, a inspiração. Celebramos a audácia, celebramos o talento, celebramos orgulhosamente a alma de uma nação. Dia 19 de Maio, numa noite de glória, glamour e espetáculo. A SIC e a Revista Caras premeiam pelo 18º ano consecutivo os melhores entre os melhores, numa cerimónia única em Portugal. 18ª Gala dos Globos de Ouro, dia 19 de Maio à noite, na SIC.